E aí o emoji não aparece no WhatsApp, o emoji não tem aparecido no seu WhatsApp, mas nesse vídeo eu vou trazer aqui duas dicas Olha, pode ser que funcione, pode ser que dê certo, eu apenas estou tentando ajudar vocês, ok? Isso que eu trago aqui tem ajudado muitas pessoas, vamos direto ao ponto Você, a primeira dica que eu passo para você é você acessar a Play Store e procurar aqui pelo, nos casos, o WhatsApp E aqui o que você vai fazer, aqui você vai atualizar o aplicativo, se tiver aí atualização disponível para o seu aplicativo Como no meu está atualizado, eu não vou precisar atualizar Vai das configurações do seu smartphone Aqui você vai procurar por aplicativos Aqui dentro de aplicativos, você vai procurar pelo WhatsApp, beleza? Aqui eu acho o WhatsApp, vou abrir ele, vou clicar em cima dele Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em armazenamento Vai ter duas opções, limpar dados e limpar cache Você clica em limpar cache Não clica em limpar dados, beleza? Somente limpar cache, ok? Aí você volta, aí vem aqui, ó, forçar parada E vem aqui, ó, em ok Espero que tenha funcionado para você, espero que tenha dado certo E eu quero que você comente, porque eu estou comentando, é muito importante para mim Porque se não tiver dado certo, eu vou estar trazendo outro tutorial, outro vídeo Ensinando de outra maneira, de outra forma Vou estar finalizando o vídeo aqui